Eu esta semana vi, quando foi a cerimónia evocativa da Batalha de Laliche, em França, a conta de Twitter do Emmanuel Macron transmitiu live a cerimónia toda, toda, na sua conta pessoal, transmitiu live a cerimónia toda, em multiângulo, ou seja, o Twitter, juntamente com o Periscope, permitem a canais de televisão, por exemplo, injetarem para a API da aplicação diversos sinais. Então, basicamente, tu estavas a ver na conta de Twitter do primeiro-ministro francês, ou do presidente francês, estavas a ver a televisão. Isso é saber adaptar-se, ok? Ou seja, é pensar assim, espera, não vou fazer isso, não vou fazer porque, assim eles deixam de ver os anúncios que eu tenho no intervalo do telejornal, era só o que faltava. Ou pensar, não, eu vou fazer porque eu quero que as pessoas percebam o valor que tem a reinformação neste formato, que é o vídeo, certo? E quando eles vierem à conta deste político e ele não estiver a fazer, pode ser que alguém lhes diga, olha, mas eu aqui na conta do canal de televisão estou a fazer. Podem ver. Ou, olha, mas aqui no canal de televisão eu estou a fazer. Podem ver. Ou ainda, olha, começamos a transmitir aqui, queres ver o resto, passa ali ao canal de televisão. E se o canal de televisão estiver à distância de um clique, porque muitas das vezes tu vais, é como cá em Portugal, não é? Ou é RT Play Play, ou há 5 notícias na neta, ou se estiver à distância de um clique, então é porque não. Clicas e vês, certo? É uma questão de adaptação, não só das entidades políticas, mas também dos médias tradicionais, perderem o medo de entrar para estes campos. Tu lembras-te perfeitamente, e ainda hoje muitos fazem, infelizmente, que os jornais faziam notícias e nunca punham link. No site da Bloomberg vimos que... Estou aí o link para o site da Bloomberg. Era só o que faltava. Eu dei formação a entidades do campo da imprensa, diziam, era só o que faltava. Então a gente põe lá para o site da Bloomberg, eles clicam e vão se embora do nosso site. Então, e se o vosso site for muito bom, eles voltam. Não é? Se o vosso site for bom, e tiver boa informação, eles vão a outro sítio e dizem, é pá, ainda bem que eles me deram a conhecer este site, deixa lá ver se eles têm mais, e faltam. É uma adaptação, é um esforço de adaptação. Mais uma vez, João, é necessária cultura digital. É necessário bater à porta dos jornais, das televisões, dos políticos. É necessário bater-lhes à porta e dizer, olha, vamos lá falar um bocadinho sobre isto. Não é só o que é que pode ganhar, mas é porquê que você pode ganhar se fizer coisas assim. Ok? É explicar-lhes... Vamos perder o medo, vamos arriscar qualquer coisa. Não tem muito a perder. Ah, mas eu perco a imagem dos jornais. Já ninguém os lê. Já ninguém os lê. Vai perder o quê? Ah, eu perco os anúncios no intervalo da novela. Já ninguém a vi. E quando chegam aos anúncios, fazem clique e mudam. A dona Joaquina, que é já a única que vê novelas, quando chega à altura do anúncio, diz, deixa lá ver se está a dar a do outro canal. E muda para o outro canal.